Imagens do circuito de segurança de uma sorveteria em Potirendaba registraram um momento em que um homem entra no estabelecimento encapuzado portando uma arma. O funcionário abre o caixa e entrega a quantia de 130 reais. A polícia foi acionada e durante patrulhamento, ao abordar um carro com dois homens, um deles confessou que teria cometido roubo. Na casa do suspeito, foi encontrada a blusa utilizada no crime e uma réplica de arma de fogo. O carro foi recolhido ao pátio porque nenhum dos homens tinha carteira de habilitação. Eles foram detidos e depois liberados.